Fala galera do mal, diga leroy, pessoal começamos aqui o nosso quarto vídeo de Guardiões da Galáxia sempre pegando todos os colecionáveis e principalmente todas as roupinhas papai vou deixar pra ti aqui esse vídeo do nosso terceiro vídeo, terceiro capítulo onde a gente pegou trajes do Groot e da Gamora só traje lindo, meus bonecos estão tudo enfeitadão já vamos lá papai, vamos fazer um detonadinho aqui olha aí, olha os trajes dos meus bonecos, o senhor das galáxias está com um traje muito doido esse traje coladinho aí, olha a bundinha dele como ficou sexy show de bola, nesse capítulo a gente chega ao castelo da Lady Hellbender e o caminho que eu escolhi foi o caminho de vender o Rocket a gente vai vender o Guaxinim, são dois caminhos diferentes, se tu escolher vender o Groot é uma outra interação né, é um outro caminho pra tu pegar os colecionáveis e etc e como tá bonito o gráfico viu, olha, saca isso aí, saca o visual desse castelo bora lá papai a interação entre eles é muito engraçada né, tem uma hora que ele joga o Rocket do outro lado o Rocket cai de bala na gente, o Guaxinimzinho é brabo demais o Rocket que tá dentro da caixa viu, a gente vai vendê-lo para Lady Hellbender que é uma colecionadora de bichos exóticos olha a roupa do Groot aí, o nome desse bagulho é 5 cavaleiros do apocalipse, essa skin dele tá doida vou mostrar um passando ali do lado, normal, ninguém assustou o diabão da besta-feira de asa cospe fogo ainda, pra variar lembrando novamente que a gente escolheu o caminho de vender o Rocket eu vou ver se depois que a gente acabar o gameplay eu faço o caminho do Groot, eu tinha que fazer a escolha e voltar né apesar de que se você voltar na seleção de capítulos mesmo que você pegue os colecionáveis que você não pegou, não vai destravar os troféus então eu recomendo que tu salve sempre que tu começa, salva num slot diferente do slot ativo sempre que tu começar um capítulo ele tá lembrando de algum bagulho aí senhor das estrelas, Peter Quill ele lembrou da interação, esse aí no começo do gameplay ele interage com a mãe dele ele já aparece lá sequestrado show de bola, a mesma interação do começo é o bem que podia descolar os adesivos e colar nos lugares certos tudo mágico e tal é interessante, quando você começa o gameplay, o gameplay só se restringe ao quarto dele agora a gente pode interagir com outros locais da casa eu acho que vai voltar até a parte em que ele é sequestrado né ela vira aí pra gente fazer uns lanches a casa de Peter Quill adolescente e a trilha é louca viu Rossão brabo Peter Quill com seu cabelão style ele tá parecendo Zezé Camargo Luciano que louro já pensou velho que miséria ia ser quem decidiu aparecer adolescente socado no quarto escutando um rockzão muito revoltado hoje em dia os adolescentes é no celular né pela época a gente tinha um walkman isso é um walkman na verdade não é nem um disco meu, o disco meu era de CD esse é o walkman, o de fio da cassete olha olha o bolinho dele é do come come os malucos chamavam come come não é pac-me não, é come come o nome do jogo faz um pedido, é um adolescente agora faz um pedido, Loral tá com o oi roxo, ó levou um supapo ah, só pra zoelinha ele pede pra viajar pro espaço, certeza ele era fissurado no assunto espaço pareceu o pai dele porque eu desejaria algo mais já tenho tudo o que eu quero que grande favor está prestes a me pedir só 10 pravas vou assistir o cavaleiro do cosmo no cinema com uns amigos um filme? hoje à noite vamos, vai ser irado é sobre uns zumbis que invadem a terra e aí umas crianças precisam explodir eles esse filme não é uma boa, Peter eu deixei você ver o da máscara de rock as crianças precisam explodir eles tinha essa temática nos anos 80, né os goons, né Everground desviaram o assunto até no ar, né faz um tempão e esse nem é tão pesado é pra maiores de 13 e eu tenho 13 exato 13 anos pode apresentar violência e nudez nudez parcial tipo uma bunda e tal isso não vai me convencer eu achei que teríamos um tempo só pra nós hoje pra terminar nosso jogo não pode amarelar quando eu tô quase vencendo propôr uma coisa diplomacia ou quase tudo amanhã essas escolhas impactam no gameplay, viu, galera e ir ao cinema não conta como ir lá fora sabe disso peck meia papai do Atari raiz demais tem um Atari no quarto dele eu não quero você andando sozinho à noite tem muita gente esquisita por aí não é seguro tranquilizar tomou um soco no olho não está enxergando nada pira com ele eu não podia só ficar olhando não é claro que não tá bom me passa a minha bolsa pô, isso tudo pro moleque ir pro cinema da década de 80 lembra aí que novela tem uma coisa que eu quero te dar 20 pratas não abusa digamos apenas que é um presente atrasado do seu pai tá lá em cima na minha cama vai pegar enquanto eu termino aqui na cozinha vamos abrir juntos eu sei porque você não quer terminar o jogo você tá com medo que eu ganhe ainda tenho muito tempo pra tramar uma virada às vezes a vovó e o vovô me deixavam dormir com eles quando eu tava com medo demais do porão o quarto usa a voz dele cadê o quarto da mulher pode ser aquele ali deixou um presente atrasado do pai dele em cima da cama é uma bomba espacial que o pai dele é um diabão do espaço ah, eles voltam no tempo pra ele se lembra ele se lembra das interações dele com a mãe chegamos no castelo capítulo 4 castelo de Lady Hellbender venda o rock para Lady Hellbender chegamos no castelo apoiar Gamora o rock é muito falador ele não gosta desse bescoxinho não muito brabo ele fala demais quer esse traje do Groot tá louco viu o traje do Drax que eu peguei também é estilo do Thanos também tá legal uma abominação monstruosa é o guaxininho fofinho só que ele é mal pra cacete ele é pequeno é uma besta infernal igual a sua senhora seria sábio se reconsiderassem tá bom vão andando antes que o mundo te veja tá bom é claro que se a patroa não gostar vou ter que botar essa caixa fora com os restos de vocês besta infernal? é uma denominação precisa a besta tem um comportamento infernal gostei realmente não vai ser muito fácil sair se tudo der errado vai dar tudo certo temos um monstro maneiro e um bom plano eu seria mais cauteloso pedir Will se Lady Hellbender perceber nossa farsa sua vingança será terrível e eles querem simplesmente vender o Groot e depois resgatá-lo então querem dar um bom para Lady Hellbender é uma diabona não é a Zoológica Lady Hellbender tem um exército de monstros alguma chance de ser em um dos seus monstros exóticos armados? eu nunca vi um quarto mas já vi um pisotear um homem até a morte tudo bem na pior das hipóteses a gente corre para Milano seu plano genial é sair correndo? plano B que nós não vamos precisar mas sim ela não vai conseguir perseguir a gente com a família monstro cara o pessoal está muito bonito o game me surpreendeu porque o game dos vingadores foi um flop louco esse aqui não a gente precisava de tempo para ajustar o plano agora está perfeito Lady Hellbender não é tola quando seu monstro assumir ela vai presumir que fomos nós presumir sim mas não saber não a ponto de nos perseguir por toda a galáxia pelo menos é apropriado para uma guerreira da estatura de Lady Hellbender cara vamos ir no castelo da maluca não a sua focus concentrar-se fogo gente é hora de entrar no papel ele está dizendo que você também tem que atuar exato eu sou o grupo eu sou o de galera isso sim é um troféu valioso contempla isso explica a caixa forte o rock está falando o tempo todo ele está preso mas está continuando chegamos me sigam e prestem atenção não se aproximem do trono de Lady Hellbender se ela decidir se aproximar de vocês não se mexam nada de movimentos bruscos e a maluca é vigiada Lady Hellbender tem um exército do cara que não se aproximar não sei o que senão tu morre vai te cair de bala vai te cortar tua cabeça olha o zepzão só é até bonitinho só é até bonitinho não era a minha intenção não sei qual era a sua intenção não pense que soltou lá você não é o primeiro a lograr ter capturado um garacal senhora duvida da autenticidade se a continuar é de fato o que você diz prove ou sofra todas as consequências dos outros golpes eu garanto senhora para soltar ii maluca esse ai parece que ia dar um golpe na Lady Hellbender a gente consegue que isso o bichinho daquele é o tamanho da besteira o pau vai cantar ai o meu o cara que levou a Lady Hellbender isso não é bruta vai domar o capitão você está livre aqui oh virou um dog assim diabo feio as bolinhas da agonia nesse bicho eu prefiro a outra forma dele de diabo mesmo trago o próximo vendedor e transfira 10 mil unidades para a família desse último fale olá eu sou o senhor das estrelas ah moleque vai dar ruim isso ai é ok Drax o destruidor a ruína do titã louco em carne e osso já conhece rolou um clima ele bota a carne menina olha rolou um clima já ganhou Drax deixa toda bombada olha o tamanho das coxas Lady Bombadona você é muito menor do que eu esperava e o que você esperava talvez a gente possa resolver isso olha chamou para razão é improvável vejamos destruidor eu posso ser um tanto focada Peter Will acho que ela está flertando comigo o bicho é lerdo entra no jogo dela cara sei lá faz biologia você consegue é melhor mesmo você é patético negociando Lady Hellbender pelo tamanho de sua arma vejo que você é uma guerreira de talento posso fazer uma demonstração para você um dia você seria uma oponente cara o jogo está muito impressionado com esse game as interações a história está tudo muito bonito essa personagem é interessante Lady Hellbender devia ser jogado olha a bombadona show de bola mostra a besta infernal e olha o nosso nosso rocket com a skin ficou muito fã ficou muito legal ela começa a rir do monstro ele fica ele fica puro quanto tempo até ele crescer ressaltar fofura ele já está ficando puto vai surtar o rocket eu não sou o guaxininho é um temperamento adorável tá bom já chega eu avisei eu não sou um guaxininho e pode ter certeza de que eu não sou um foco ah ele surtou de vez pessoal deixa de lá a porta de podia solou o clima mas eles vão quebrar o pau a gente já vai para o primeiro colecionável logo aqui depois que a gente cai várias cenas assim escorregando pelos bagulho vamos lá carinho só se envolve em confusão o guardião da galáxia é incrível nada que eles fazem dá certo sai como planejado só rolo a gente tem que sair desse troço ae beleza vamos tentar sair daqui inteiros pessoal ainda não acabou como é que é eu vim aqui pegar unidades e não vou sair sem ela vamos lá vamos pegar um colecionável aqui primeiro colecionável do capítulo 4 galera um arquivo chamado drones beleza já foi só precisamos voltar para aquele tubão com os elevadores e quanto ao exército de monstros bora ver quem é monstro de verdade os monstros dela são os de verdade pois eles não são os únicos anda vambora beleza vamos pegar o próximo você não pode seguir a galera tem que ir até o final desse caminho aqui para te pegar o próximo colecionável ah mas não vai cair maluco não pode vacilar aí aqui mais uma skin hein pai é nóis uma skin do Drax Guardiões da Galáxia de 2014 meu deus eu caí me suicidei agora pode voltar né isso cai de novo isso só ficou o Groot me esperando tudo vai valer a pena quando a gente limpar a caixa e aqui ainda tem mais uma skin não sabemos se conseguiremos acessar o conteúdo é uma skin do do Rocket é a mesma Cavaleiro do Apocalipse só que do Rocket e maluco aqui o bagulho vai ser doido bom dá um pouco baixo pra isso não dá não 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 vai precisar tomar ele não não nosso pagamento é nossa vida tem mais ah eu não tenho mais eu não tenho mais eu não e daí ela tá curiosa tu é a primeira saca só aqueles capacetes proteção crânea para miúlos moles ih rapaz morri que isso que vacilo tá prestando atenção na interação pra pegar a próxima skin mas vamos lá vamos lá isso aqui é tranquilo vou ter que usar as interações mesmo vou ter que mandar eles quebrar o pau vai demora 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 agora vai ser seis boa mais um deitado a besta temperamental estragou a besta temperamental a gente ficou puta igual a gente estragou a negociação toma porrada a gente tá vendo porrada aqui vai demora agora a gente deitou todo mundo galera prestar atenção tem mais um colecionável é o traje esse traje com cinco cabelos do apocalipse é louco é o mesmo do Groot só que agora é do Rocker já teríamos sido já tem maluco aqui se não fosse por você se eu ganhasse uma unidade para cada corpo então volte para o seu oficina então volte para o seu oficina não foi estou nem usando as iterações porque acho que está tranquilo guardado são os números mais difíceis lá pela frente eu acho sim mas é difícil não ver um vão emorso do elevador o leite realbender é da mesma espécie do Drax catatiando uma de água vai lá vou limpar alguém porque tem muita inimigo na parada o Drax não sei eu achar ela primeiro a espada é que está só unindo aqui o roedor foi a escolher rata não fica massa só porque perdeu a namorada eu devia ter escolhido o Groot será que o Groot aceitava de boa ser atendido o Groot te dá confusão vai lá Drax esses caras não perdem tempo a Hellbender não é negociar bateu os malandos aí oh finalmente será que acabou agora doido para pegar a roupinha cara estou jogando só para pegar as roupas vai vai tira sarro mas sem mim não iam conseguir passar por essa porta sem você a gente nem teria visto essa porta tá aqui o caminho bifurtou eu não refiro vai ser sorte a gente não acabar por cima de uma estata o bão elevadores e a caixa forte eu falei que eu sabia o que eu estava fazendo darei 5 mil unidades ao Hellraiser e matar esse suporte é bom que essa caixa forte seja a mãe de todos os tesouros eu já me encontrei com nossas vidas e o dinheiro da luta o maluco agora tem um campo de força ali vai vendo ele se destruir primeiro para depois destruir o bagulho vou matar os caras vamos lá uma gata cadê os outros? está desviando a gente se ele atira parece que acabou nada vamos dar um jeito porque eu estou morrendo não tem nem chance esse mesmo seu plano hoje espera só você vai ver vai ladrar eu quebrarei seu corpo é bom que essa caixa seja forte seja a mãe de todos os tesouros eu já me contento com nossas vidas e o dinheiro da morte acabou acabou de matar monstros encontrem-nos e matem-nos aperto de mão com a Tatiana mais um só que eu tenho deve ser pela quantidade de monstros alguma coisa e rapaz mais rola mais rola aqui mais uma mais rola mais rola mais rola mais rola Fala um cabravo Ai, que duro, eu não faço a sombra Uma habilidade aqui Bora Gamora, mato Cadê Gamora, vai lá e mato o bicho, cacete Agora acho que acabou, né Pelo amor de deus Bora lá, agora conseguindo Vamos pegar mais um skin dos 5 cavalos do apocalíptico Pra mim é melhor que eu já peguei até agora Essa do glitch aí Vá, lutem, povardes Vá, lutem, povardes Volta, fugiu Pessoal, a brincadeira com uma armadilha Mas que filha Não, ela disse armadilha Todo mundo, procurem uma saída Rápido Aquele olho, assassino, retornal Quando eles coletirem, vai fazer um buradão na parede É, mas a gente vai ter que morrer Enquanto uma saída Até que a gente sai aqui Ele dá um visor Uma interação aqui, ó Uma revira O chão é mais fraco aqui Parece que tem um túnel ou algo do tipo Embaixo da gente Vamos virar o picadinho Será que é o Drax? O que é? Ô moleque Que louco Não quero ouvir um pio vindo de você Beleza Vocês tem um jeito engraçado de agradecer Não é gratidão que eu sinto no momento Tá bom Ninguém é perfeito Tem gente aqui que serviu um titã louco Outro que enlouqueceu e foi caçar ele E tem gente que se irritado por ser chamado de foco Comparado ao flash do Fletcher Já fui chamado de coisa pior E conhecendo você, imagino que também tenha se irritado Isso não aconteceria se a gente tivesse vendido o Groot O Groot não é um tronco de madeira para ser vendido Apesar de toda a sua experiência traficando pessoas É aqui nos esgotos o próximo relacionado, né? Cuidado com a língua para não ficar sem ela Bora seguir Ai que medinho Encara a minha arma com a sua faquinha Eu sou o Groot O Groot acabou de mandar vocês para aquele lugar Eu sou o Groot O Groot é fantástico Eu sou o Groot Eu sou o Groot Eu sou o Groot Cara, essa roupa do Drax também ficou legal, né? Aqui vai ter o caminho bifurcado A gente vai ter que ir para cá, para a esquerda Para pegar a roupinha do Rocket Cinco Cavaleiros do Apocalipse Que é louca, moleque Essa é show de bola Vamos lá, vamos equipar logo Vamos botar logo eles cinco cavaleiros do Apocalipse E a galera sacar o traje Cadê o Rocket? Trajes Traje para o Guardiães da Galáxia Cinco Cavaleiros do Apocalipse Olha o traje do maluco aí Olha o estilo do maluco Show de bola Vamos lá Mais um traje, né? Vamos seguir Pegando sempre os colecionáveis e os roupinhos O próximo colecionável é dentro dessa tal, dessa caixa forte, galera. Perfeito. Isso não me parece. Estamos indo para o lugar certo. Mais um plano totalmente infalível dos Guardiões da Galáxia. A gente tinha que ter vendido o Drax. A Helbender estava quase implorando por uma noite com ele. Meu dom não está a ver. A praga doméstica ainda nos deve 12 mil unidades. 12? De onde tirou isso? O cálculo está no meu nível de frustração. A gente chegou aqui no cofre e vai ter uma caveira, né? Vamos ver. Vai ter um roleplay aqui. Cuidado! Uma emboscada! É, uma emboscada pra ele. Você vai, Helbender! É, humilha, Quil! Bate a ele, demorado! Nem vai doer! Mentira! Acrescentei 50 unidades à sua dívida, Roedor. Vamos acabar logo com isso! O Groot estava detonando o maluco ali. Se é pra explodir, ajudar no Role. A Helbender, conseguem pagar essa missão! O plano era acreditado. O Role é todo esse bom prometeu. Isso me lembra a arena de luta sacanagem. O que for te deixar mais motivado? Tá. Beleza. Já tem mais gente aqui. Ela não está me atirando aqui. E agora, Vídeo? Esse fogo vendo aí. Eu avisei pra vocês. Eu sabia o que estava fazendo. Vamos acabar logo com isso. Toma. Já chegamos brabão agora. O que dizemos ter escorrendo o Groot? Devo concordar, infelizmente. Finaliza esse daí, velho. Esse é o seu fim, vai ser afiado. Se for o roleto dele, ele precisa de sombra-lo. Sair daqui, vai ser o maior pesadelo. Conseguindo as unidades, os Cafangas vão te voltar contra a Helbender. Esse é o maluco de sombra-vinho, velho. Parece até que eles não gostam de ser roubados. Finalizaram a porrada. Isso me lembra a arena de luta, Sakharashi. Toma. Que força, deixar mais motivado. Já tem um, velho. Muita ação aqui nesse capítulo. Demora bastante. Vamos fazer upgrade nessa arma. Está bem saicinho. Aí, finalmente Acho que tem a corvisão Tem uma hora Vamos fazer o batido aí Quanto tempo vamos ter que continuar assim? As estimativas do roedor são duvidosas Ai, um soco Parece que eu tenho que fugir daqui Eu consigo, confia em mim A gente tem que sobreviver até o fim do bloco Abre a porta Quando quiser, Rocky Não me apressa Sempre sobreviver As forças de Leite realmente estão mais perfeitas É, acho que a lua de mel acabamos O segredo é derrotá-los antes que derrotem Estão prontos, vamos dar uma aventura Ai, maluco Eu matava Acho que não vai dar algum momento de silêncio Eu dei O mais rápido que eu morro Minhas lâminas estão esgotadas Então começa a estudar Deixa eu ver Você vai ter que sair fora A gente se deixou encurralar um tanto sem saída Para de reclamar, eu estou desculpando Nossa Lumpando os caras Pouquíssima vida dele Esse aqui sombra de nossos ataques A gente se deixou Não tem um medo Não tem um medo Não! 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 É! O que é o arqueado? Não sei, continua batendo nele, quem sabe ele existe. Bitter Will, permita-me atacar esse sonho! As forças de elenco realmente estão mais... Ela sabe mesmo que é rancorosa. Isso, paca o pedrão nele. Vamos, mulher, tentar você! Ele é brabo, viu? Bora que bora! Eu vou apostar! Vocês não viram mesmo, se protejam! Ai! Dá pra ir no braço não. O meu deus, sem querer eu vou pressionar. É, tá morrendo, agora vai ser um tiro mesmo, depois nem as alterações. Vai ser um tiro de fogo. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Ah, esse é o perigo! e aí e aí e aí e as forças de leite real bem eles estão mais persistentes é assim que a lua de mel acabou e eu maluquinha que eu vou me interessa ele não vai abrir essa porta não a gente você deixou empurralar ao tanto sem saida é chassar nesseUsar e aí e aí e aí E aí é fácil a gente vai dar as costumes próprios minhas lâminas estão esgotadas minha paciência tá esgotada interagir com algum bagulho ali e eles não param e então tô acabando com eles Ah! Finalmente! Foi quase! Vamos sair fora enquanto a gente pode! Vou me entrar na Glocopher agora. Consegue se espremer aí, Bruce! Show de bola! Beleza, agora a gente vai pegar mais um colecionável que é um arquivo. Quero matar o Aguamora tá puta com o Rocket que ele cagou tudo. Ele não se aguenta, ele tem muita raiva, ele ficou puto com a história e estragou tudo. Vamos colocar a gente dentro da caixa forte mais minxuruca da grande nuvem de Magalhães? Você disse que teria tesouros? O crânio de um Guileron não tem preço. Valer nada é diferente de... Pessoal! Precisamos de um plano! Concordo! Meus traços estão moderadamente cansados! Aguenta firme, Drax! Camora! Protege ele! O Rock e eu vamos tentar achar algo de valor, Bruce! Beleza, entrou no cofre, tem essa caveirona aí. Atrás da caveirona. Tá aqui o bagulho, ó. Um arquivo sobre esse monstro aí, Guileron. Tem mais um... Um item agora aqui, pro lado também, dentro desse poço. Posso assumir, se você quiser dispensar. Supõe que eu confio, você é assassino. O item é um anel. Massa! Um anel de assassino. A Gamora ia se amarrar nisso aqui. Galera, acabaram os colecionáveis desse capítulo. Pra que guardar tanto lixo a sete chaves? Agora a gente só tem que sair fora daqui. Eu guardava minha coleção de pedras num baú de brinquedo. Ah, é coisa de idiota, entendi. O que a gente tem que fazer aqui? Tá ali. Olha esse bagulho aí. Mas nem chega perto do que devemos. A gente tem que colher os tesouros aqui, a gente sai fora. A gente achou um, é porque tem mais. Unidades galácticas. Ainda não é o suficiente, mas a gente chega lá. Beleza. Isso paga a nossa multa, pelo menos. Por que parar agora depois de tudo que ela aprontou? Eu posso roubar tudo. Do que ela aprontou? Gasta! Ae. Agora vai ter uma interação. Ae. Peter Quill. Está muito silencioso. Silêncio do tipo A Paz do Silêncio ou Silêncio Sepulcral? Com certeza o Sepulcral. Drax, me diz que você não trancou a gente aqui. Eu não fiz nada. Estou quase impressionada. Será que a gente vai enfrentar o Boss agora? Será que a gente vai enfrentar o Boss agora? Será que a gente vai enfrentar o Boss agora? Será que a gente vai enfrentar o Boss agora? Aproveitem o conteúdo da minha caixa forte, Guardiões. Será a última coisa que vocês vão ver. Uma pena desperdiçar meu gás glintaria um com intrusos tão dignos. Tentem não derreter em cima do meu crânio de Guileron. Temos que achar uma saída. Agora! Além de inestimável, é difícil de limpar. Respira fundo, pessoal! Só eu sinto que estou queimando! Não pode, não pode. O gás glintariano absorve material orgânico. Deixando apenas uma filha de ossos enlameados. Então, vamos dar um fora daqui enquanto ainda temos os óculos para isso. Temos que obstruir a ventilação para interromper o fluxo do gás. Congele os fluxos de gás letal, Peter Coelho! Usa um visor! Will, eu não quero virar uma mancha no piso dessa mulher! Beleza! Usa um visor! Não! Tem mais! Fez uns três! Espera aí! Pelo como falou, saiu o gás! Achei mais unidades! Sério que você está procurando dinheiro agora? Espera aqui! A gente vai ter que rachar essa parada! Vulnerabilidade difícil pode explorar desde o ponto de força suficiente! Meu Drax! Precisamos de algo pesado! Vou ter que arremessar alguma coisa aí! É a cabeça do bicho! Eu não vou ter que parar! O que é que dá para ele arremessar lá, bicho? O que é que dá para ele arremessar? 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 Achei a voz. O que é que dá para ele arremessar? Sei Росс. Ali... Ah, isso não é destreço! Drax, arremessa isso na parede! Com o tom da minha força! Agora sim! Vamos nessa, galera! Espero que saiba o que está fazendo! Somos só nós dois! O maluco já caiu! Tá todo mundo bem? Gamora! Drax! Vou sobreviver! Meu tecido epitelial está intacto! Rocky, Groot, cadê vocês? Flock! Alguém está vendo uma saída? Eu estou vendo uma luz! Bom, não vá na direção dela! Latiões da galáxia! Quantas vezes vou ter que matar vocês? Enrola, Helio! Quanta audácia! Pensar que vocês podiam roubar de mim! Vai ter uma boss fight aí! Nem todo mundo estava de acordo com o plano! Valeu, Will! Valeu! Galera, vou encerrar aqui o capítulo 4! Já pegamos as duas skins! E pegamos também todos os colecionáveis! Aquele abraço de Gleroy! Tchau, tchau!